Meio do nada Se transformou, brotou do chão Vidas passadas Dois somos dois em um a um Mas se o destino quer assim Chega, confunde, mexe estrelas Parte de mim tão natural Vejo em você algo de bom Pra desvendar todo o querer Vejo em você a luz brilhar Tento encontrar em seu olhar A paz do amor revela-se Em seu caminho Tentei cruzar sem direção Flor e moinho Leva o vento e o seu amor Mas se o destino quer assim Chega, confunde, mexe estrelas Parte de mim tão natural Vejo em você algo de bom Pra desvendar todo o querer Vejo em você a luz brilhar Tento encontrar em seu olhar A paz do amor revela-se A paz do amor revela-se A paz do amor revela-se Vejo em você a luz... Eira a paz do amor revez Vejo em você há